Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Exulte o céu do alto. Aplaudam terra e mar. O Cristo ressurgido. A vida vem nos dar. O tempo favorável. A terra já voltou. Felizes contemplamos o dia salvador. No qual o mundo salvo. No sangue do cordeiro. A morte mata a morte. Da culpa nos redime. A força do vencido. Vencendo apaga o crime. Esta nossa espera. É este o nosso gozo. Amém. 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 Eu pareço um pelicano no deserto, sou igual a uma coruja entre ruínas. Perdi o sono e passo a noite a suspirar como a ave solitária no telhado. Meus inimigos me insultam todo dia, enfurecidos lançam tagas contra mim. É cinza em vez de pão minha comida, minha bebida eu misturo com as lágrimas. Em vossa indignação, em vossa ira, me exaltastes, mas depois me rejeitastes Os meus dias como sombra vão passando, e aos poucos vão murchando como a erva Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém Ó Senhor, chegue até Vós o meu clamor Não me oculteis a vossa face em minha dor Ouvi, Senhor, a oração dos oprimidos Mas Vós, Senhor, permaneceis eternamente De geração em geração sereis lembrado Levantai-vos, tem de pena de sião Já é tempo de mostrar misericórdia Pois vossos servos têm amor aos seus escombros E sentem compaixão de sua ruína As nações respeitarão o vosso nome E os reis de toda a terra a vossa glória Quando o Senhor reconstruir Jerusalém E aparecer com vossa glória e majestade Ele ouvirá a oração dos oprimidos E não desprezará sua prece Para as futuras gerações se escreva isso Um povo novo a ser criado Louve a Deus Ele inclinou-se de seu templo nas alturas E o Senhor olhou a terra do alto céu Para os gemidos dos cativos escutar E da morte libertar os condenados Para que cantem o seu clube em sião Quando os povos e as nações se reunirem E todos os impérios os servirem Glória ao Pai e ao Filho Glória ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ouvi, Senhor A oração Dos oprimidos A terra do princípio Vós criasteis E os céus Por vossas mãos Foram criados Aleluia Ele abateu as minhas forças no caminho E encurtou a duração da minha vida Agora Agora eu vos suplico Ó meu Deus Não me leveis já na metade dos meus dias Vós cujos anos Vós cujos anos são eternos E permaneceis E permaneceis E permaneceis E permaneceis E permaneceis A sua descendência Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém A terra do princípio Vós criasteis Amém E os céus Por vossas mãos Foram criados Aleluia E a morte não tem mais Nenhum domínio Nenhum domínio sobre ele Aleluia Do livro do Apocalipse Eu, João, depois disso tive esta visão O cordeiro estava de pé sobre o monte Sião Com ele, os cento e quarenta e quatro mil Que tinham a fronte marcada Com o nome dele e o nome do seu pai Ouvi uma voz que vinha do céu Parecia o barulho de águas torrenciais E o estrondo de um forte trovão O ruído que ouvi Era como o som de músicos tocando harpa Estavam diante do trono Diante dos quatro seres vivos e dos anciãos E cantavam um cântico novo Era um cântico que ninguém podia aprender Só os cento e quarenta e quatro mil marcados Que foram resgatados da terra Estes são os que não se contaminaram com mulheres Pois são virgens Eles seguem o cordeiro aonde quer que vá Foram resgatados do meio dos homens Como primeira oferta a Deus e ao cordeiro Na sua boca nunca foi encontrada mentira São íntegros Vi então outro anjo Que voava no ápice do céu Com uma mensagem eterna Que ele devia anunciar aos habitantes da terra A toda nação, tribo, língua e povo O anjo clamava em alta voz Temei a Deus e dai-lhe glória Porque chegou a hora do julgamento Adorai aquele que fez o céu e a terra O mar e as fontes das águas Um segundo anjo seguia dizendo Caiu, caiu Babilônia A grande, aquela que embriagou todas as nações Com o vinho do furor da sua prostituição E um terceiro anjo o acompanhava Clamando em alta voz Se alguém adora a besta e a imagem dela E recebe em sua marca na fronte e na mão Esse vai beber também o vinho do furor de Deus Servido sem mistura na taça da sua ira Será atormentado com fogo e enxofre Diante dos santos anjos e do cordeiro A fumaça do seu tormento Subirá para sempre E dia e noite Não terão descanso aqueles que adoram a besta e a imagem dela E quem quer que receba a marca com seu nome Aqui é preciso a perseverança dos santos Daqueles que guardam os mandamentos de Deus E a fé em Jesus Ouvi então uma voz vinda do céu que dizia Escreve Felizes os mortos Os que desde agora morrem unidos ao Senhor Sim, diz o Espírito Que eles descansem de suas fadigas Pois suas obras os acompanham Escutei no céu a voz de muitos anjos que diziam Temei a Deus e daí glória Adorai o Criador do céu e da terra Mar e fontes Aleluia Vi o anjo do Senhor Que voava em meio aos céus E clamava em alta voz Temei a Deus e daí glória Adorai o Criador do céu e da terra Mar e fontes Aleluia Dos sermões de São Pedro Crisólogo Bispo Século V Setu sacrifício e sacerdote de Deus Pela misericórdia de Deus eu vos exorto irmãos Paulo exorta o melhor É Deus que por intermédio de Paulo nos exorta Pois deseja ser mais amado que temido Deus exorta-nos porque quer ser mais pai do que Senhor Deus exorta-nos pela sua misericórdia Para não ter de nos castigar com o seu rigor Ouve como o Senhor exorta Vede Vede em mim o vosso corpo Os vossos membros O vosso coração Os vossos ossos O vosso sangue E se temeis o que é de Deus Por que não há mais o que também é vosso? Se fugis do Senhor Por que não recorreis ao Pai? Talvez vos perturbe a enormidade de meus sofrimentos causados por vós Não tenhais medo Esta cruz não me feriu a mim, mas feriu a morte Estes cravos não me provocam dor, mas cravam mais profundamente em mim o amor por vós Estas chagas não me fazem soltar gemidos Mas os introduzem ainda mais intimamente em meu coração O meu corpo ao ser estirado na cruz Não aumento o meu sofrimento, mas dilato os espaços do coração para vos acolher Meu sangue não é uma perda para mim, mas é o preço do vosso resgate Vinde, pois, convertei-vos e pelo menos assim experimentareis a bondade do Pai Que paga os males com o bem, as injúrias com o amor Tão grandes chagas com tamanha caridade Ouçamos, porém, a insistência do apóstolo Eu vos exorto a vos oferecer-lhes em sacrifício vivo Pedindo deste modo, o apóstolo ergueu todos os seres humanos à dignidade sacerdotal A vos oferecer-lhes em sacrifício vivo Ó inaudito mistério do sacerdócio cristão Em que o ser humano é para si mesmo vítima e sacerdote O ser humano não precisa ir buscar fora de si a vítima que deve oferecer a Deus Traz consigo e em si o que era sacrificar a Deus Permanecem intactos tanto a vítima como o sacerdote A vítima é imolada, mas continua viva E o sacerdote que oferece o sacrifício não pode matar a vítima Admirável sacrifício em que o corpo é oferecido sem imolação E o sangue sem derramamento Pela misericórdia de Deus eu vos exorto a vos oferecer-lhes em sacrifício vivo Irmãos, este sacrifício é a imagem do sacrifício de Cristo Que para dar a vida ao mundo imolou o seu corpo permanecendo vivo Na verdade, ele fez de seu corpo um sacrifício vivo Porque tendo morrido, continua vivo Num sacrifício como este, a morte teve a sua parte, mas a vítima permanece A vítima vive enquanto a morte é castigada Por isso, os mártires nascem com a morte No fim da vida é que começam a vivê-la Com a sua imolação revivem e brilham agora nos céus Os que na terra eram tidos como mortos Pela misericórdia de Deus eu vos exorto, irmãos, a vos oferecer-lhes em sacrifício vivo Santo É o que também cantava o profeta Tu não quiseste nem vítima nem oferenda Mas formaste-me um corpo Ó homem, se tu, sacrifício e sacerdote de Deus Não percas aquilo que te foi dado pelo poder do Senhor Reveste-te com a túnica da santidade Singe-te com o síngulo da castidade Seja Cristo o véu de proteção da tua cabeça Que a cruz permaneça em tua fronte como defesa Grava em teu peito o sinal da divina ciência Eleva continuamente a tua oração como perfume de incenso Empunha a espada do Espírito Faze de teu coração um altar E assim, com toda confiança Oferece teu corpo como vítima a Deus Deus não quer a morte, mas a fé Ele não tem sede do teu sangue, mas o teu sacrifício Não se aplaca com a morte violenta Mas com a vontade generosa Vós sois dignos, Senhor nosso Deus Vós sois dignos, Senhor nosso Deus Aleluia E de abrir suas folhas lacradas Porque fostes por nós imordado Para Deus nos rebe o vosso sangue Aleluia Pois fizestes de nós para Deus Sacerdotes e povo de reis Para Deus nos rebe o vosso sangue Aleluia Oremos Concedeu a Deus Todo-Poderoso Que, celebrando o mistério da ressurreição do Senhor Possamos acolher com alegria a nossa redenção Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém 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 E aí